É, meu foco é frio. Ah, beleza. Esse mapa tinha que sair, velho, da rank, velho. E voltar à favela. É a mesma, hein, favelinha. Saudade. Viagem. Aliás, vou tá na casa do Alpso. Fuse. Podia sair, sabe? Fuse. Fuse e Glass. Podia sair, sabe? Calma. Podia sair esse mapa e o parque temático. Entra a favela e a arte. Podia voltar à base de Hereford também, fi. Residência. Aliás, podia voltar todos os mapas. Fica com essa viadade, pode proliga. Eles que vão tomar no cu deles lá. e arranca essa porra todo personalizado, cura do caralho mano mas porque que tirou? quase dá pra ligue mas o que que tem aí? pra ser mais competitivo é porque arranqueado é mais competitivo e chororotou cacete, competitivo no meu pau oi o meu pau seguiu na competição o dia todo, ele tá perto de um cu e não pode comer o drone localizou tá violento, esse menino tá violento tá bravo ah não, o 8B já foi espalhado 10 segundos pra inserção 5 segundos pra inserção o desativador foi protegido novamente você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a pula do carregador tem o Nego ali em baixo tem a Nego ali em baixo tem a Nego ali em baixo É, mas o que ele está jogando? A cabeça que tenha, viu Eu fiz um... Não ia dronar ele ali Não, isso aí Ah, muito bem, vou dronar tudo Eu estou indo E eu estou indo 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 Ah, estamos... Ah, de trás... Cadê o cara que passou ali? Quem é a Ashe? A Ashe tá ali, a Lama. De onde vocês morreram? Lá embaixo. Eu fui matar o cara que matou o Isaac, aí a Ashe abriu um buraco ali e o Yeager me matou. Dentro do buraco, aí a Ashe... Boa, janela. Janela, janela. É, eu fui mirar na janela e vi o cara ali. Não, essa porra da Ashe aí, ela abre um buraco lá enorme. Vai pro corredor e some. Ah, então. Eu morri por causa do buraco dela. Será que ficou meio vulgar, né? Se morrer por causa do buraco da mulher, é sacanagem. Já fica relaxado com o buraco da bicha. Fica... morre, né? Fica... Pode ir. Essa mira aí, com laser e tudo, hein? Beleza. Vai vir pelas costas, quer ver? Passo facão. Facão. Tá morrendo facão, vai nem clicar. Ó, isso, vai morrer na pistola. Nossa, cara, é desgote. 15 segundos. Ah, pô. Maldo tá me descendo um balinho em quem aí, filho. Que cagão. De vez de buscar aqui, eu não vou dar kill pros caras. Morreu. Morreu. Falei que ia morrer. Só errei na parte da faca, mas falei que ia morrer. Matou na faca. Matou na faca. Eu com ele, eu com ele. Ah, podia até passar do facão. Não, não. Tava, tava até passar da faca. Tava até passar da manteiga. Chamado ele igual a manteiga. Manteiga não, né? É... Geléia de morango. Só pra ampliar o buracão. Que medo. Ó, fez um buraco grande ali. É... Tava pra passar o cara todo. Preciso jogar de russos. Que medo, né? Preciso jogar de personagens russos. Defenda a localização das bombas. Na barra da bomba comprometida. Planejar de acordo. Ó, da reforço aqui atrás. Onde está o interceptador? Onde está o interceptador? Os caras vão morrer no meu quebrão Os caras vão morrer no meu quebrão Oh, elevador já tem oi 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 a sua direita total embaixo olha aí cara desce do pão e tu pega beti tem mais um valeu não tem danão acho que ta aqui oh oh ta explotado ta explotado ta ai oh não sei nada o corredor calma isaac calma isaac não consigo avisar se entrar banheiro e se vem pela porta ali onde você tava mirando o 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